no seu caderno, na sua postilha, no seu CA. Então vamos lá, pauta de hoje, avaliação mensal, hoje é dia 6 de julho, podem pegar as avaliações, eu vou ler uma por uma para vocês, eu vou ler a primeira questão e vou dar um tempo para que vocês façam e assim por diante, nós vamos terminar juntos, ok? Deixa eu abrir, eu vou compartilhar a avaliação com vocês. Alana, abre a câmera, Alana. Felipe Galan, eu vou ter que falar com você para ficar abrindo a câmera? Olha só, então a primeira coisa, coloca aí na avaliação, coloca na avaliação a data de hoje, hoje é dia 6, por favor, anotem. Professor, meu pai perguntou se a escola está aberta. Eu não sei te dizer, eu não sei te dizer, eu vou mandar um ades para a Kézia. Porque ele falou que se a escola estiver aberta, a escola que perde casa, ele vai rapidão e traz o clã para mim. Só um pouquinho, deixa eu perguntar para a Kézia, porque além de estar aberta, tem que ter alguém lá para... Eu não sei te dizer, eu vou mandar um ades para a Kézia. Eu vou esperar ela responder. Já pode responder, professor? Oi? Espera aí, não, não, não pode. Vai ser comigo. Só um pouquinho. Tem mais alguns entrando, então espera um pouquinho. Só um pouquinho, gente, vai dar tempo. Matheus Moraes, abre a câmera, porque você está com ela fechada. Pro, a gente vai fazer primeiro a lápis, depois da caneta. Pode ser, você pode fazer a lápis, porque você tem os cálculos e como é... Pro, não é de pesquisa, né? Pro, depois as expressões aqui da 5, vai precisar fazer de caneta? Olha só, eu acabei de falar como que vai ser a prova. Por que você está me perguntando se vai ser a de pesquisa? Você não estava na sala? Minha mãe está falando para pegar a pochila e o caderno, assim, ó. Então, exatamente. Acabei de falar que é para pegar o caderno. Estou falando isso desde a hora que abrimos, 7 horas. São 7 e 17. Eu já devo ter falado, assim, umas 5 vezes. Falei ou não falei? Fala muito. Então. Sim. Então, peguem o caderno de atividades, peguem a apostila e o caderno. Então, a avaliação, nós vamos fazer uma a uma, todos juntos. Todos juntos. Quem não tem a avaliação, no caso aqui, é o Davi. Davi, ainda não me respondeu, tá? Aí você vai fazendo no caderno, tá bom? Pega lá a questão 1 e vai fazer no caderno. Então, vamos lá. Vamos começar, como eu disse, todos juntos, tá? A nota, vocês já anotaram aí a data, a data de hoje. E agora eu quero que vocês anotem o nome de vocês. Por favor, por que eu faço questão? Porque alguns de vocês esquecem. E aí é a hora que a gente vai corrigir a prova de quem que é a prova. De quem que é a avaliação. Anota aí, Davi, para não esquecer de pôr o nome na avaliação, tá? Se você faz essa anotação, você não esquece. Oi, Melissa. Quando eu peguei a prova, eu já botei meu nome. Isso, isso é ótimo. A professora, o nome da professora, vocês já sabem. A turma de vocês é o sexto A, eu já identifiquei. Não sei se a de vocês saiu identificada. Davi, das 7 às 11, tá aberta a escola, tá? A avaliação mensal de matemática. A primeira questão, ela vem para vocês determinarem potências e raízes. Tudo que nós estudamos. Potências e raízes da letra A até a letra J. Essas potências e raízes, nós fizemos várias vezes em sala. A primeira, a letra A, ela é o quê? Uma potência. 8 ao quadrado. Eu quero que você dê o resultado, hein? Não quero que diga que é 8 vezes... Pode colocar se você quiser. Como que é feito? Mas o principal, hoje, hoje, eu vou corrigir o resultado. Quanto é 8 ao quadrado? Pode fazer. Aliás, eu vou ler todas e vocês fazem a primeira questão. A letra B, a raiz quadrada de 169. Eu quero a resposta. 3 ao quadrado, raiz quadrada de 36, 4 ao quadrado, raiz quadrada de 25, 7 ao quadrado, raiz quadrada de 144, 9 ao quadrado e raiz quadrada de 81. Olha que eu pus as mais fáceis aí, tá? Pus tudo ao quadrado. Professora, faz a conta ou só coloca o resultado? Se você fizer algum tipo de conta, você deixa essa conta aí do lado. Exatamente, tem um espaço aí pra você fazer, aonde você vai colocar, tá? Ele serve como rascunho. E eu quero que você coloque o resultado. Oi, Davi. Eu coloquei antes. Ah, tá. Vou pular de volta. Eu só tava olhando se tava alguém fechado. Tá. Eu só tô olhando se tava. Quando você copia todos, quando você terminar, me avisa, tá dali. Professora, acabei. Agora espera um pouquinho, tá? Porque eu vou esperar todo mundo terminar essa parte e a gente vai passar para a próxima. Vou dar um tempinho. Professora, eu fiz essa. Pode beber água? Pode, pode. Deixa a câmera aberta, tá, Guilherme? Pode. Tá, Guilherme? Tá, Guilherme? Tá, Guilherme? Tá, Guilherme? A gente vai para a próxima, tá? Ok. A professora tem duas letras 2 aqui na prova. Tem duas letras 2? Deixa eu olhar. Não é letra, é número. Falei errado. É verdade, Prota. 1, 2, 2, 4. Aonde isso? Na prova. Prota. 1, 2, 2, 4. É verdade, professora. Olha, a prova que eu mandei é essa daqui, só um pouquinho. Essa é a prova. 1, 2, 3. Não, não, você saiu 1, 2, 2. 1, 2, 2. Hã? A nossa saiu 1, 2, 2. É que ela deve ter sido formatada lá na escola, por algum motivo. Pode ter desconfigurado e saiu assim. Essa foi a que eu mandei. Tá bom? Então, é só arrumar aí. Onde está o segundo 2, você coloca 3. Mas também não tem problema, não. A prova que eu mandei está aqui na frente de vocês, é essa daí. Eu vou deixar assim, né? Tá bom, não tem problema. O que eu preciso é passar de caneta? Bom, vocês vão fazer a prova. Pode fazer a lápis e pode fazer a caneta. No final, quem tiver feito a lápis, vai passar as respostas à caneta. Quando me entregar, quando entregar na escola, para ser corrigida, tem que estar a caneta. Se você quiser fazer a lápis agora, para depois você corrigir, não tem problema. Todo mundo terminou a primeira questão, podemos passar para a próxima? Alguém ainda está fazendo a primeira? Não, eu pedi para que a gente fizesse junto, né? Porque não adianta você terminar e os colegas não. Nós vamos terminar juntos. Não, que você não possa ir pensando já. Todo mundo terminou? Dá um okzinho aí para mim? Ok. Então, a... Oi? Quem me chamou? Quem que é? Mas... Tá. Mais um minutinho, tá? Não tem problema, depois você pode voltar para terminar. Só mais um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho, gente. Tenha paciência. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Quem não terminou, não tem problema. Depois, quando tiver um tempinho da segunda questão, você volta. Eu vou passar para frente agora. A segunda questão, você vai dizer se é verdadeiro, se é falsas afirmativas. Claro que para você dizer isso, você vai ter que fazer esse cálculo. Então, você pode fazê-lo aí na própria prova, aí no cantinho. Você pode usar um papel de rascunho, mas se você usar o papel de rascunho, esse cálculo, você vai mandar o papel de rascunho para mim. A soma, a primeira, você tem uma afirmativa. A soma dos algarismos da raiz quadrada de 144 é o número par. E você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. O triplo de 12 é igual a 6 ao quadrado. E você vai dizer se é verdadeiro ou falso. A raiz cúbica de 64 é igual a 2 ao quadrado. Novamente, você vai dizer se está correta essa afirmativa ou não. A soma entre o cubo de 3 e o quadrado de 12 é o número ímpar. E a raiz cúbica de 169 é 13. Lembrem-se, só um pouquinho, eu vou sair um pouco daqui, Davi, daqui a pouco você copia. Você vai dizer se é, ver se são verdadeiras ou falsas. Matheus, você está chegando agora, você chegou com quase meia hora de atraso. Hoje é a avaliação mensal. Você está com a sua avaliação aí em mãos? Matheus, qual será? Nós já fizemos a primeira questão, então você já pode responder. Não esquece de pôr o seu nome e a data de hoje. Responda a primeira e já responda a segunda. Você pode usar o lápis, mas depois precisa passar a caneta, obrigatoriamente. E você também pode utilizar a apostila, pode usar o CA e pode usar o caderno. Não pode utilizar o chat, tá? O chat não. Você vai, se quiser me perguntar alguma coisa, pode me perguntar aqui em sala. Carmo, é para você que eu vou ali buscar o rascunho. Ok. Pronto. Oi? Pode fazer as contas aqui do lado da... Pode, pode usar a prova. Sempre fica... Para saber. Pode. Agora é só aguardar um pouquinho, tá, Melissa? Para quem não terminou ainda... Professora, essa prova está muito fácil, nem precisa consultar. É, porque a gente viu tudo isso, né? Nós fizemos muitos exercícios. Quem aprendeu, aprendeu de verdade. Na verdade, eu vou fazer a conta para... É bom para ter certeza. Continuou. É... Ou para eu saber uma coisa. Para todas as provas que você assistiu na de consulta... Não sei, Matheus. Eu posso responder só pela minha. Tá. É, mas é a sua? Todas são? As minhas, sim. Já copiou, Davi? Já. Já? Então tá. A gente vai responder... A gente vai responder essa questão... Terminando essa questão, já vai cair a aula daqui a pouco. Aí eu vou dar cinco minutos para vocês, tá? Eu vou voltar... Quando a gente sair da sala, eu vou marcar cinco minutos para voltar. Para que esses cinco minutos? Para você ir no banheiro, beber uma água, esticar a perna e a gente voltar para fazer a avaliação. Ok? Combinado assim? Ficou alguma dúvida? Tá. Professora, eu só preciso que você fique na imagem, porque eu consigo ver a pergunta do verdadeiro e falso. Melícia, você me... Aqui não tá dando para eu ver, porque eu tô na compartilhamento. Quando eu tiver faltando um minuto, me avisa, tá? Tchau. 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 É para fazer a número 3? Não. Hoje eu terminei. Ok, obrigada. Só mais um pouquinho e a gente já vai terminar esse tempo. Copiou, Davi? Eu acho que é só para mim. Pode. Se você não tem dúvidas, pode. Pode ir passando. Pode. Não, pessoal. Danei. Ok. Todo mundo terminou essa questão? Eu tô na última, que eu tô fazendo as contas. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Amém. Amém. Já terminou? João Eduardo, já terminou? Sim. Tá. Tá. Ok, todo mundo? Então, tá. Então, eu vou sair agora, que vai terminar o tempo mesmo. São 7h38. A gente vai voltar 7h43, tá? Aí dá um tempinho para você ir no banheiro, para você beber uma água, comer uma bolachinha. 7h43 a gente está de volta e continua a variação, tá bom? Então, até daqui a pouco.